Beleza, sumiu, sumiu. Vamos ver, de lobisomem a maledite. Olá Ana, essa história é sobre a minha família por parte de mãe, que desde muito tempo vem contando com indivíduos, no mínimo, estarrecedores. Não utilizarei nomes aqui, embora tenha quase certeza que ninguém da minha família acompanha o canal, por serem mais velhos, e outros indivíduos de fora dela não saberem de nada disso, já que não são coisas muito legais de serem contadas, ainda mais numa cidade pequena e extremamente religiosa. Essa história começa com o meu tataravô, pelo menos pensamos que sim, já que não há relatos mais antigos do que os dele. Ele era de Minas Gerais, negro, em uma época em que ainda havia escravos no país. O que se pensa entre os familiares é que, para que não sofresse mais nas mãos dos donos da fazenda em que vivia, ele pode ter feito um pacto para que conseguisse vir a escapar do lugar sem que fosse perseguido. Digo isso por causa dos demais relatos que serão contados mais adiante. Meu tataravô, então, passou a se transformar em lobisomem. A descrição era a mesma dos demais já contados por você. Pelos grossos e negros, patas traseiras maiores, orelhas grandes que batiam e faziam barulho, elas se batiam assim na frente conforme andavam e faziam barulho, cotovelos e joelhos cascudos, cheiro horrível, descrito mais como cheiro de bode. Mesmo após tendo conseguido escapar e encontrado sua mulher formando uma família, essa transformação nunca deixou de acontecer. Não se sabe se era ou não voluntária. Ele apenas prosseguiu com isso até o fim de sua vida. O que deixa a história mais estranha é o que vem depois disso, pois, diferente das demais, ele passou esse lado sobrenatural para alguns filhos. Não foram todos, e isso se perpetuou até os dias atuais, virando lobisomem? Meu bisavô também se transformava em lobisomem. E o seu dom, digamos assim, foi passado para o meu avô, que, diferentemente de seus ascendentes, não era capaz de se transformar em lobisomem, mas possuía outros tipos de poderes. Toda noite, o meu avô fazia suas rezas dentro de seu quarto, proibindo qualquer um de entrar no local enquanto ele não terminasse. Não sabíamos para quem eram ou o que diziam essas rezas, já que não era possível entender nada. Ele era capaz de simplesmente ficar invisível, tomando conhecimento de tudo o que acontecia pela casa. Ele era capaz de sumir, mesmo quando amarrado em algum lugar, reaparecendo somente quando bem entendesse. Ele fazia as pragas caírem mortas em lavouras inteiras depois de suas rezas, mas também fazia da vida de seus familiares um inferno, especialmente a da minha avó, que teve que fugir em sua companhia depois que ele eliminou um outro homem apenas por esse ter, de certa forma, humilhado meu bisavô. Meu avô fazia outras coisas tenebrosas também, coisas macabras. Seus dons foram, então, passados para um tio, uma tia, que viria a ser a minha madrinha, e pouco para a minha mãe, que abomina esse tipo de coisa e nunca quis sequer desenvolver isso dentro dela. Minha tia também decidiu não buscar entrar nessa vida, embora já tenha feito algumas coisinhas, e hoje paga por isso. Esse meu tio, entretanto, sempre buscou mais e mais conhecimento sobre o assunto, comprando até mesmo o livro de São Cipriano. Acho que é São Cipriano. Fazia jogo do copo, pode falar com... Fazia jogo do copo para falar com espíritos, fazia amarrações, fazia ali umas oferendas, fazia umas oferendas, fazia pequenas magias, e outras coisas. Hoje ele também paga por isso. Bom, no meu caso, mesmo sem querer ou sem ser filho desses, é um moço que nos conta, mesmo sem querer ou mesmo sem ser filho desses, acabei recebendo uma parcela desse lado sobrenatural. Eu, desde criança, sempre ouvi e vi coisas que não faziam parte deste plano. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Embora as mais marcantes tenham sido boas, eu sempre achei serem a minha avó. Como a vez em que um amigo foi dormir em casa, eu tinha uma beliche feita de madeira maciça, por isso era extremamente pesada. Na cama de cima ficavam os meus livros, revistas e brinquedos. E esse meu amigo que ficaria na cama de cima já estava indo dormir. Por isso eu tirei todos os livros e os empilhei no canto da parede. Enquanto ele dormia, eu continuei lendo por mais um tempo e conforme os minutos foram se passando, uma angústia foi tomando meu corpo para eu sair dali, mas eu permaneci. Mas essa angústia, que passou a se tornar um calor enorme, foi aumentando, aumentando, mas eu continuava deitado lendo. De repente, os meus livros todos caíram. E foi apenas eu levantar da cama para arrumar os livros que a beliche caiu no mesmo instante. Foi imediato. Eu não teria sobrevivido àquela queda, porque eu era bem pequeno, era bem magrinho. A beliche de cima caiu sobre a de baixo, era de madeira maciça, né? Bom, existem outras histórias, tanto minhas como de outros familiares. Mas o que mais tem me deixado pensativo ultimamente é a ideia de que a lenda do lobisomem possa ser realmente real. Mas não como em certos contos. Para se transformar, você precisa ser machucado por um lobisomem e sobreviver e tal. E sim a transformação por meio de pactos. Talvez o pagamento para o pacto sejam as crianças recém-nascidas e não batizadas, como já foi contado no canal. E passar para seus descendentes esse legado, sei lá. Ou esse trato, não sei. Talvez seja por isso que existam tantos casos de lobisomens pelo país, sendo eles tão isolados e poucos. Não, talvez seja por isso que existem tantos casos de lobisomens pelo país, sendo eles tão isolados e poucos. O que faz imaginar se para se tornar um tenha que se fazer um determinado pacto para determinada função, não sei. Enfim, essa foi minha história. Uma história que começou há muito tempo e que ainda se alastra até os dias de hoje. Adoro o canal. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, no caso, o lance de maledite aqui entraria no bisavô. É isso? No vô, no bisavô, não sei o que foi. Foi meio mal ali em algumas situações. É o avô que ele falou que ficava invisível, que também matou o homem lá e tal, e fugiu. Enfim, é um fã. Interessante, será? Então, é de lobisomem aqui, mas... Então, será que... Que é realmente... O lance lá, lembra do relato do... Do Tô Cachorro lá? Do terror em Porto Alegre, né? Ele também, o homem lá, fala que foi através de uma reza, uns negócios assim, que ele virava lobisomem, que ele virava cachorro. Obrigado.